Sim, Ele se encolheu Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu Diretamente do Pai O comando espiritual do planeta Sarsa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a Ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu Carpinteiro cresceu Que amoroso rapaz Se perdeu de Pai José e Mãe Maria Foi encontrado no tempo pregando a paz Montanha acima falou Escutou nossas queixas Nossas dores sentir Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu Perdoai-os pois não sabem o que fazem São igual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo estar conosco até o final Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus Irmão sideral Cerco e Senhor Consolador dos aflitos Prova em conteste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre apítrio A luz do mundo acesa em meu coração Perdoai-os pois não sabem o que fazem São igual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo estar conosco até o final Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus Irmão sideral Cerco e Senhor Consolador dos aflitos Prova em conteste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre apítrio A luz do mundo acesa em meu coração A luz do mundo acesa em meu coração A luz do mundo acesa em meu coração É a luz do mundo acesa em meu coração A luz do mundo acesa em meu coração